Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial. Temos uma convidada especial, a Ana. E é assim, se vocês não seguem a Ana, estão a falhar na vida. Se gostam de maquilhagem, têm que me seguir mal. Têm que seguir no Instagram e têm que seguir no YouTube. Nós estamos a gravar este vídeo agora e gravamos um vídeo para a Ana experimentar maquilhagem. Vocês estão-me sempre a pedir para fazer maquilhagens, a experimentar, para a maquilhagens brasileiras aqui no canal. Eu não tenho acesso a esse tipo de compras, mas a Ana tem, portanto, vão ao canal da Ana. Acabou de sair um vídeo no meu canal, onde estamos a experimentar Mário e Maria. Não, Mário e Maria, vocês não estão a entender. Portanto, passam lá, vais aqui deixar o link. Eu vou deixar o link na descrição e vou deixar um cartão aqui em cima a passar. Vemos a experimentar Mário e Maria e hoje vamos falar cada uma de 5 produtos. Ainda estávamos naquela do 1010, mas depois era um vídeo longuíssimo. Portanto, 5 produtos cada uma, sendo que há alguns em comum para as duas, que nós achamos que são os produtos que vocês devem guardar dinheiro para comprar produtos de luxo. Ou seja, eu estou sempre a falar de produtos baratos aqui no canal e eu acho que em termos de produtos de luxo, estes são aqueles que não há nada parecido a um preço mais barato. Portanto, se é para guardar dinheiro para produtos caros, é com estes produtos. Temos sugestões tanto de skincare como cabelo e maquilhagem, 5 para cada uma. Portanto, é isso que vamos falar hoje no vídeo. Portanto, hoje vai ser isto, por isso, vamos começar. Então, queres começar tu, primeiros convidados. Bora! Primeiros convidados! Claro! Vamos começar com o quê? Maquilhagem, skincare, cabelo... As pessoas não estão fartas de mim! As pessoas não estão fartas de mim! O que é que eu começo? O que é que o teu público gosta mais? Maquilhagem. Maquilhagem. Então, olhem, vou aqui começar por o top dos topos que eu acho que todas as pessoas vão ter pelo menos uma coisinha, uma paleta desta marca. Eu não tenho, grande vergonha. Da Pat McGrath. Então, eu queria mostrar-vos... Vou mostrar-vos duas, vamos fingir que isto é só uma. Mas, é assim, esta vocês já não conseguem encontrar, mas é só para perceberem... É a que eu quero. É incrível! Eu acho que toda a gente ia ter esta paleta. Na Compras? Tem pons incríveis. Sempre. Na Sephora, ou então mesmo no site da própria Pat McGrath, mas já não está disponível. No entanto, esta ainda está disponível e é uma paleta incrível. A Pat McGrath tem várias e, assim, isto para mim, eu vou só mostrar. Eu te vou fazer uns shots. Isto é uma cena. Isto é assim, cada vez que eu saio... Ai, não estou a conseguir errar nisto. Cada vez que eu saio à rua com esta paleta, toda a gente me pergunta de onde é que é este brilho. Será que vocês conseguem ver? Eu acho que dá para perceber. Eu vou mostrar aí perto porque isto, isto merece. Já. Não, eu tive a experimentar as sombras e vocês não têm noção. Eu comecei aos berros. Eu disse... Isto é o brilho que fica nos vossos olhos. E é um swatch só. Isto é incrível. Pronto, estou de volta, mas foi só para perceberem que realmente é muito pigmentado. E principalmente as sombras com glitter. Obviamente que estas sombras eu gosto sempre de utilizar com aquela colazinha, sabe? Sim. Prefiro sempre utilizar com essa cola, mas é uma sombra que dá um destaque. Um real só olho assim. Não é igual. Para mim... As compras e as cores são muito diferentes. Sim. Isto é uma paleta bastante cara. Elas rondam uns 120 euros. E esta tem muito pouquinhas sombras. Pouquinhas sombras. Mas... Mas são grandes. São, são muito grandes. Esta aqui, lá está. Mas sejam atentos, porque agora está... É assim, vamos ser sinceros. O Natal está quase aí à porta. Vai haver campanhas de sorte. Vai haver e novos lançamentos. Esta foi um lançamento do ano passado. E esta tem estas cores todas e foi 80 euros. Que para a marca, para a quantidade de sombras e para a qualidade, não é uma paleta cara. Eu ainda consegui com algum desconto. Porque normalmente há sempre descontos, malta. Portanto, nunca é realmente o valor dela. Ela estava realmente a 87, mas não ficou esse valor. Portanto, podemos dizer que foi uma pechincha para um produto de luxo. Sim. Eu já pus na minha wish list. Porque a verdade é que eu nunca tinha experimentado. O máximo mais caro, entre as pessoas que tinha experimentado, era a Natasha Denona. E é esse o meu primeiro produto. Paletas de sombras. Há sempre paletas de sombras que são inigualáveis. Eu acho que tu concordas comigo. Tu também estás sempre a falar de Natasha Denona. Eu gosto muito. Tu tem uma qualidade espetacular. Eu gosto muito das grandes. Tu tens as pequeninas. As minhas pequeninas. Eu agora também quero as pequeninas. Mas acho que é outra qualidade espetacular. Acho que há aqui uma grande diferença. E se vocês perguntarem, há qual uma ou outra? São completamente diferentes. Ou seja, vocês na Natasha Denona têm conceitos de cores. E têm, portanto, paletas com cores específicas para fazer certos tipos de looks. Na Pathma Graph, vocês acabam por ter tanto matos como brilhosos, mas com cores completamente distintas e acabamentos completamente distintos. Ou seja, não é tão consistente em termos de... É tudo o mesmo género. Portanto, aqui é tudo os rosas e os roxos. Aqui, no caso, é tudo os bronzes e os dourados. E outra coisa é que estas aqui, nós temos vários tons matte e vários tons com brilho. E na Pathma Graph, não. Na Pathma Graph, normalmente, nós temos... É por purina, é duochrome. Sim. Nós temos mais com glitter do que com... Por exemplo, nesta grande... Mas os glitters têm acabamentos muito diferentes. Não é só um glitter. Nesta grande nós temos três... Não, quatro mattes. E são imensas sombras. E nesta mattes temos quatro também. Quatro? Não, três. Nesta temos três mattes. Estas aqui são muito diferentes do resto. São tipo... São. Parece cristais. Sim. Depois tem os metalizados mais básicos. Portanto, são metálicos com dimensões completamente diferentes. Sim. Mas percebe-se bem que, assim, o fumo... O foco é, se calhar, texturas, no caso da Pathma Graph, não é? Não diria isso. Mais texturas. Eu diria que, tipo, assim, o best... Não é o best-seller. Nunca disse o best-seller. Como é que se diz? O ponto forte? O ponto forte, exatamente. O ponto forte são, realmente, os glitters. As sombras com brilho. E esse é o ponto forte da Pathma Graph. Enquanto que a Natasha da Nona... Os mattes são incríveis. São muito bons. O esfumar é... É manteia. Exatamente. Aquilo é... É incrível. Parece que se esfuma sozinha e nós colocamos e ela faz o trabalho por nós. E foi isso que eu reparei até nas pequeninas. Eu, por acaso, nunca investi, assim, numa grande. Mas, se calhar, vai ser... A Natasha da Nona lançou agora uma que eu fiquei muito... Foi há dois ou três dias eu vi. Foi. É isso. Natasha da Nona e Pat McGrath. Assim. As melhores sombras e packaging e essas coisas todas. Nós olhamos para isto e é luxo. Reparem aqui atrás. Tem, assim, um espelhinho. É mesmo... É bonito. É. E pegamos. Isto é pesado. Isto é tipo um tijolo. Isto não é uma paleta bessebeca. É pesadar. E aí tem colecionador também. Sim. Quem gosta de colecionar maquilhagem gosta... São produtos bonitos e apelativos e os olhos também comem. Bem, já que estamos a falar de maquilhagem, vamos ao nosso... Temos que dar uma no base também. Sim. Não fizemos propósito. Foi mesmo... Foi. Foi sem querer. Sim. Tu concordas comigo nesta base? Eu nunca experimento essa, mas essa é... As pessoas ainda não viram qual é. Já. Mostra. Eu vou mostrar. Então, a minha base, que eu... Eu vou ser sincera. Eu não tenho a que ela tem porque ela já tinha aqui esta. Já. Ela ia escolher esta. Sim. Porque para mim é top dos tops. É a tua. Já. Mas a seguir à tua é esta aqui da Charlotte Hilary. Isto é assim. Não vai ser toda a gente que vai gostar dela, atenção. Mas tem uma alta cobertura como eu nunca vi. Ela dura de uma forma extremamente matte, mas fica linda na pele e cobre tudo. E a duração é boa, não é? Exatamente. Uma das coisas que ela também é boa... Eu não sei se vocês têm este termo de comparação, mas a Uda Beauty também tem uma base que dura, que é assim com bastante cobertura e uma cobertura muito alta. É aquela full filter, não é? Sim. Só que a... É full filter. Qual a de bastão? Não. Não. Não é essa é a outra. Estou a falar da líquida, sim. Sim, aquela quadrada. Sim. Só que é uma base que seca muito depressa e que é terrível trabalhar. É de que você despejar, não é? Esta, não. Esta é assim. Fica sempre cremosa. Sim. E eu às vezes utilizo-a como corretor de olheiras. E funciona bem? Eu utilizo a base que tu vais mostrar e esta como corretor de olheiras. E funciona. Malta, fica lindo, lindo, lindo. Até porque esta tem um tonzinho abaixo do meu, portanto funciona muito bem como corretor. Não fica nada marcado. Portanto, fica aqui uma dica que ela funciona também muito bem como corretor de olheiras e dá uma cobertura incrível. A minha, que poderá ser das duas, eu vou por aqui no meio, é a Double Wear. Mas quem vê aqui o canal, isto não é surpresa nenhuma. É assim, se é a minha base favorita em termos de acabamento, aspecto da pele. Não. No entanto, se é para confiar numa base, é nesta. É a base que eu levo de viagem. É a base que eu uso se tiver uma tempestade. Sendo que eu não vou usar a base na tempestade. Mas se usasse, seria esta. E é uma base que tanto dá para ter uma alta cobertura como uma baixa cobertura. E é uma base que eu sinto que funciona bem. Tanto em peles mistas, como em peles secas, como em peles oleosas. E é aquelas bases que não mexem por nada. E quando estávamos a usar a máscara, as máscaras de proteção para o Covid. Era esta que eu usava. Eu também. Porque era das que transferia menos para a máscara. Com a máscara de Covid, eu utilizava esta e esta. Pois. Longa duração. Embora esta não fique completamente mate como esta. Fica mais tipo acetinado. Esta. Eu sinto que uma coisa boa é que ela, ao longo do tempo, vai ficando cada vez mais bonita. Por exemplo, eu pedi que agora ela está extremamente mate. Mas ao longo do dia ela vai ficando com um vício. Não vai ficando oleosa. Mas vai ficando com um vício. Natural da pele. É excelente. É excelente mesmo. E se querem uma base de longa duração, eu acho que é melhor. Sim. Porque é número um. Já. Igual. A seguir é esta. É esta. Mas esta é a número um. Próximo. Produto de maquilhagem. Cada uma tem mais um. Completamente distintos. Eu tenho um produto de olhos e, de atenção, um produto de lábios. Verdade. Eu tenho, novamente, Pat McGrath. Tenho este gloss. E se vocês viram o vídeo anterior. Não é o vídeo anterior. Se vocês viram o vídeo que está agora no meu canal e que acabou de sair. Percebem o porquê de eu gostar deste batom. Apesar de ter imensa quantidade. Porque tem. Não é um batom barato. Mas também é um batom extremamente caro. Mas o brilho que ele deixa nos lábios é incrível. Nós passamos. Eu experimentei. Por acaso. Foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei. E ela disse. Tens que experimentar isto. Pus nos lábios. Até começámos a gravar, etc. É lindo. Sabem que... Eu pensei até que estava com bálsamo nos lábios. É lindo. E o brilho. Precisamente em câmera para quem trabalha com luzes, para quem trabalha com proteções, maquilhadores. Isto em câmera fica... Lindo. Incrível. Está muito agir. Vocês daí se calhar não têm a leitura que eu estou a ter. Mas isto fica bonito. E tem umas purpurininhas mais frias. Sim. Que ajudam a que os dentes fiquem um bocadinho mais brancos. E são micro esferinhas que nós não sentimos sequer. Portanto, é ótimo. Eu, neste caso, tenho aqui a asa. Qual é o tom? Este astral. Não, não é astral. É astral moonflower. Eu depois ponho na descrição. Moonflower. Mas há outros. Eu, no entanto, gosto muito deste porque este há aquele efeito assim... Mais holográfico aos looks. Eu tenho outro tom, mas prefiro este. O meu produto. É um produto que eu sou muito repetitiva aqui no canal. Vocês já sabem que eu tenho as palparas mais oleosas de sempre. E não dá para utilizar qualquer sombra. Seja boa, má, cara, barata, o que for. A minha palparas é super oleosa e eu, portanto, passado 10 minutos de aplicar sombras, o meu óleo faz assim. À sombra. E desaparece. Portanto, eu preciso sempre de primer de palparas e não é qualquer primer de palparas que funciona. Eu não conhecia isto. Isto é a última do lado de todo o pacote dos primers de palparas. Meu Deus, posso experimentar? Podes. É completamente transparente. Já há com cores. Tu tens tipo com cores, tipo concealer. Eu, pessoalmente, prefiro o transparente porque eu uso também isto em clientes. Ou seja, tu nunca sabes propriamente qual é a cor da palparas que vais apanhar no teu cliente. Portanto, eu prefiro o translúcido. Põe uma camadinha fina de pó para fixar antes de ir com as sombras. Há quem goste dele pegajoso e ir por cima. Eu gosto de fixar com o pó e depois vou com a sombra. Quando eu te digo que não sai por nada desta vida, é que não sai por nada desta vida. E este já é o meu segundo tubo. Dura imenso. Tem imensa quantidade. E eu já acabei um monte deles. Têm look fantastic. E na Sephora também têm. Lá está. Eu não sei se os com cores têm exatamente a mesma performance. Supostamente sim. Eu confio no transparente, que é o que eu já tive um mandeiro abaixo. Agora se conto. Eu acho não há nada como isto. É sério. Eu também nunca experimento isso com cor. Nem assim. É assim. Se tiverem uma palparas que aguenta sombras, vocês não precisam deste género de produto. Mas se tiverem uma palparas como eu. Eu sei que há muita gente desse lado que tem palparas oleosas. E sente que ao fim do dia está um palhaço. Seja a sombra todas borrada por todo lado. Máscara de pestanas. Já aconteceu a todos. E às vezes não é por termos uma má pele ou uma pele oleosa. É porque os produtos são horríveis. E há, e há, e isto pá, isto é incrível. É um salva-vidas. E acontece muito com o máscara de pestanas. Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram é. Por favor, diz-me o máscara de pestanas que não transpira. Que não bora. Por acaso não me trouxe aqui. Mas bem, se for à prova de água já ajuda. Mas se tiverem isto, ajuda. É meio caminho andado. Fica à dica. Tu tens um produto de skin care. Se calhar falamos de skin care. Se calhar falamos de skin care. Porque uma das coisas muito importantes e que nós temos de ter muita atenção se queremos ter uma pele bonita, uma maquilhagem maravilhosa, é realmente a skin care. Precisamos de ter cuidados de skin care bons. Não têm que ser caros. Este, no caso, é caro e eu não consigo encontrar mais nenhum produto no mercado que seja parecido. Nem mais caro, nem mais barato. Assim, para mim, Guerlain, malta, este tubinho aqui, isto é ouro. Posso experimentar? Pode. Isto é incrível. Nunca experimentei. A minha mãe usava muito esta linha abelho-roiada. Ela adorava. Mas ela usava um. É incrível. Ela usava um que tinha tipo... O óleo. E era transparente e tinha umas bolinhas. Eu também tenho ali. O que é que eu faço? Ela adorava isso. Normalmente, quando eu estou assim em criação de conteúdo e a minha pele fica mais sensível, o que eu faço é coloco um pump destes e três gotinhas do óleo e... Isto é fixe, porque isto sai uma coisa mais oleosa e um mais serum. Mas depois fica super skin. Ele não fica gorduroso na pele. A minha pele é mista, por vezes com tendência a oleosa, outras vezes com tendência a seca, depende do estado que a pessoa... Os cuidados também que andas a ter, não é? Não é os cuidados, às vezes é com as maquilhares que a pessoa maquilha, desmaquilha, maquilha, desmaquilha, a pele fica... E aí usas uma base mais mata e faz-te assim... Exato. Desapareceu. Mas é assim, eu gosto muito desta e tenho uma pele mista. Nunca me deixou a pele oleosa, com acne. Para mim, Guerlain, assim, topo da lista. Gosto muito. Não vou trocar nunca. Gosto muito do cheiro. E é muito relaxante. Isto chama-se como a Belle Royale... Vou-te aconselhar uma coisa. WR Serum. É WR? Serum. Serum Visage Face Serum. Eu vou pôr o link aí em baixo. Isto é Céforas e perfumarias da vida, não é? Sim, sim. Uma das coisas que eu te aconselho se gostas deste cheirinho... A Céfora tem... A Céfora... A Guerlain tem uma mousse e um tónico. Hum. Que é o único que eles têm. Portanto, isto era mesmo a BB. Então, quando nós estamos a fazer aquela limpeza facial lá, no entanto, nos deitarmos... Ah, tipo cleansers. Sim. É muito relaxante. É terapêutico. Para mim, vale muito a pena também. Posso adorar este zero e vocês podem não gostar. No entanto, eu não conheço ninguém que não goste dele. Só sem avisar. Este produto eu já falei tantas vezes aqui no canal que eu acho que vou-me repetir e quem desse lado vê o canal já está tipo... Rita, para com isso. Já, tipo, já repetida. Repetida. Este é o Philip Kingsley Elasticizer. Eu especificamente tenho o com cheiro a jesmin e mandarina. Tem sem cheiro. Tem com cheiro a coco, que também é muito bom. Tem edições de Natal com outros cheiros. Tem o intenso para cabelos super espessos. Tem o para cabelo encaracolado. E este é o clássico. Este é o clássico. Isto basicamente tu usas antes de lavar o cabelo. Ou seja, molhas o cabelo antes de lavá-lo, tira o excesso da água e metes isto no cabelo todo. Deixas atuar 20 minutinhos. Isto, quando compras, traz uma touca. Ok? Olha, não que uma beauty box de look fantástico eu não gosto disto. Portanto, podes experimentar. Vem, eu já te mostro. Ah! É aquela coisa! É aquela coisa! Ah! Eu nunca ligo! É aquela coisa! Quando tu mostraste isto há bocado, eu fiquei assim, produto de luxo. Eu nunca ouvi falar disto, mas realmente, e uma das coisas que as beauty box têm muito boas... É para experimentar. É experimentar produtos. Já descobri produtos incríveis, produtos assim também luxuosos, mas produtos incríveis que por acaso não estão aqui, porque só trouxemos cinco, através das beauty box sem que vêm algumas... Às vezes não vêm assim tão pequenino. Às vezes é fina. Olha aqui, a primeira vez que eu quando experimentei isto foi das primeiras beauty box, eu subscrevi logo a beauty box há seis anos, quando eles lançaram. Também eu subscrevo há alguns anos. E veio um destes, mais pequenino, não vinha assim em sachê, como vem agora, vinha tipo num coisinho mais pequenino. Eu apaixonei-me logo, às vezes eu já comprei pães quatro ou cinco. Mas o que vem é igual a esse? É, só que este é com cheiro e o outro é sem cheiro. Mas é o clássico igual, portanto, vou experimentar. Cabelo molhado, tirar o excesso de água, pular isto no cabelo todo, comprimentos até à raiz se quiserem, eu ponho tipo quase até à raiz, deixar 20 minutinhos com a toca, quando compras o grande vem com uma toca. Uma coisa que isto deve ser bom, de certeza, se é para fazer antes da lavagem, quem tem escamação, experimentem, porque deve dar. Deve dar. Coloquem na vossa raiz, obviamente que depois retirem, mas se ele é assim hidratante e de tratamento, eu acredito que ele vai acalmar bastante uma escamação. Ele, acima de tudo, o que faz é dar-te, portanto, dar-te força ao cabelo, para além do brilho, fica manuseável, ou seja, fica assim um cabelo bouncy, assim com vida, com... Mas faz um cabelo tão suave. Nossa, ainda por cima, tu tens assim imensas nuances, o teu cabelo é tão bom de mexer. Tu não gosta de se mexer no cabelo? Eu amo que me mexam no cabelo, pode escapar, pode escapar, mas é cafuné para sempre. Estou macio. Tu tens de experimentar, isto é a melhor cena de sempre. Lá está, para qualquer cabelo, se tiver um cabelo encaraculado, usem o cabelo encaraculado, porque obviamente vai ter outras necessidades. Se tiver um cabelo muito espesso, também tem um cabelo espesso, todos os outros cabelos, o clássico, com cheiro ou sem cheiro. Garanto-vos que não há um cabelo... Epá, eu não conheço ninguém que tenha dito que isto não é bom, isto é incrível. O cabelo fica assim, vivaço, manuseável, parte menos, suavidade e hidratação é força, corpo... Deixa-me explicar, é muito bom. Eu estou com imensa vontade de experimentar isto. É muito bom, ainda por cima ela agora tem aqui em casa e não sabia. Verdade, nem sabia de falar que lembrares-lhe. Eu há bocado estava a dizer que queria tirar uma colherzinha e pôr num potinho mesmo, há poucos cruzes. Já, não, mas olha, tens de um lixo. Ainda bem que estávamos a falar disto, porque agora lembra-me que foi na Virgoxia. E por falar em cabelos, o teu é o teu importante de cabelo, não é? Verdade. Eu experimentei, tenho muita curiosidade. A função dele é ser anti-queda. No entanto, eu sinto que ele... Vou já mostrar. É o sérum da Carastase anti-queda para o cor-cabeludo. Atenção, cor-cabeludo. Isto é novo, não é? É sim. É um conceito novo, porque não se cuidava muito bem do cor-cabeludo. E eu estou cada vez a gostar mais de produtos para cor-cabeludo. Eu gosto muito de esfoliantes para o cor-cabeludo. Adoro. Sim, mas nós fazemos um esfoliante para o cor-cabeludo e não temos nada para colocar a seguir. É lixado. Eu, quando faço o esfoliante para o cor-cabeludo, eu, a seguir, coloco o sérum da Guerlain. É hidratante, mas que não deixa o cabelo oleoso. Bem, mas agora estamos a falar do sérum da Carastase. Ele é incrível. É anti-queda. E uma das coisas que eu noto é que quando uso, apesar de ser anti-queda, ele deixa o cabelo mais sequinho. Portanto, eu noto que não fica tão oleoso. Eu tenho, assim, uma tendência mais a ter a raiz oleosa. Ele proporciona-me uma raiz mais sequinha. E é ótimo, não é? Porque agora... É tipo de zinco. Está-se a cuidar do... ...daquilo, ao mesmo tempo, o cor-cabeludo fica saudável. Verdade. E dura muito. Dura muito. Eu vou-vos explicar como é que eu faço. Supostamente é para nós clicarmos aqui e irmos aplicando. Mas para mim é muito mais fácil. Eu coloco aqui um bocadinho. Faço assim e vou com os dedos na raiz. Portanto, acaba por massajar. Sim, acaba por massajar. E pô, portanto, vai um bocadinho de produto. Portanto, este aqui já é o segundo. Malta. Incrível. A minha mãe é que pode-te gostar disso. Sabes que a minha mãe tem alguma queda de cabelo e ela adora o shampoo. Alinha todas as gentes. Então ela vai adorar isto. Isto é boa dica. E há muita gente desse lado que me pede dicas de produtos para queda de cabelo. Eu não tenho queda de cabelo. Isto é uma boa dica. Eu agora tenho. Eu fui operada e dizem que é normal com a anestesia geral. Eu senti imensa queda de cabelo. Mas eu já usava antes da operação. Portanto, agora é normal que esteja com um bocadinho mais de queda. Mas vocês começam logo a notar. Passado 20 dias de usarem, começam logo a notar a diferença. Ok, por fim temos um último produto. O último produto é tipo um duo trio. Isto para dizer que em termos de óleos de acabamento para o cabelo, aqueles óleos de levino que vocês metem assim nas pontas, o cabelo fica uau, cedo, brilho. Isto não dá para cabelos finos. Até não dá para cabelos finos. Mas é assim, às vezes... Mas há uma opção da Moroccan Oil que é para cabelos finos. Mas eu às vezes meto. Este tem um cheiro... O fino. Este é muito bom. Uau. Isto para dizer então que em termos de óleos, e eu trouxe dois, também teria aqui o da Kerastase, aquele óleo rosa ou o Blonde Absolute que eu também gosto. Os óleos de acabamento para o cabelo, para mim, é pá, digam qual é que é o óleo mais barato que faz o efeito destes óleos, porque eu não o conheço. Ok, tem que se usar pouco e se tiver em cabelo fino tem que escolher um especificamente mais para cabelo fino, mas este brilho, o cuidado das pontas, o toque de seda, as pontas cuidadas... Olha, eu acredito em ti, porque é assim, vocês não conseguem, mas eu estou a sentir que é seda, seda, como assim? Parece cabelo virgem. Já não, mas o cabelo virgem é assim, sim. É assim, com tinta, etc. Tinta e madejas, ainda por cima de toalouras, portanto, tu tens aqui de escodorante em cima e normalmente o cabelo fica mais seco e o teu não, mesmo a pontinha está... Não, e ele está todo pintado, porque a minha cor é um bocadinho mais... Cortei-o há... dois meses. Malta, está incrível. Eu vou passar a usar estes óleos, eu tenho o cabelo fino, mas eu vou passar a usar. O troco é usar pouco, é usar pouco e fazer bem nas pontas. Eu tenho a mania de encharcar as mãos. Então, as minhas sugestões são, porque eu já experto em tudo o que é óleo, supermercado e tudo o que é óleo, caros e acho que este top 3 é... Ok, eu devia estar a dar só um produto, mas é assim, se eu disser que o top 1 é Moroccan Oil, ok? E tem o Classic, o Treatment e tem o Light. O Light é para cabelos finos, portanto, há uma opção para cada pessoa e eu tenho muitas amigas com cabelo fino que usam o Light. Eu também gosto mais deste do que o outro, acho que o outro é um bocadinho mais oleoso. É mais pesado. É mais pesado. Sim, o outro é mais pesado. No Moroccan Oil é mais intenso, o cheiro é melhor também e tem duas opções, portanto, em termos de acabamento de leave-in é o meu número 1. E depois, no número 2 de outras opções estaria ou os da Kerastase ou este Jizu. Pronto, em termos de óleo de cabelo, estas são as minhas 3 opções, entanto que este está no número 1. Acho que não há nada barato de supermercado que eu tenha experimentado que se compare minimamente ao acabamento e ao cuidado a longo prazo que estes deixam. Portanto, para mim, sem dúvida, óleo de cabelo tem que ser caro. Listo. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, queremos saber em baixo nos comentários se está a experimentar algum destes produtos e se concordam ou não connosco. E queremos saber os vossos 5 produtos. Queremos sempre saber, porque nós estamos sempre a querer experimentar produtos novos. Ai, sim. Nós fomos viciadas a experimentar coisas. Sim. Portanto, digam-nos em baixo nos comentários quais é que são os vossos 5 produtos caros, que não há nada igual. Elas se experimentaram mil coisas parecidas, mas, tipo, nunca se compara. Estou certo. Queremos saber tudo em baixo nos comentários e não se esqueçam de ir ver o vídeo que fizemos no canal da Ana. Sim, malta, agora já acabaram de ver este. Corram para o meu canal para ir ver o vídeo do Mário e Maria. Olha, fizemos estes looks. Eu acho que, assim, eu não quero ser um bocado convencida, mas ao mesmo tempo acho que nós estamos ótimas. Estamos incríveis. Estamos ótimas. Portanto, vão lá seguir a Ana, subscrevam-me, sigam-na no Instagram, sigam-me a mim também. Sigam-me às duas, porque nós vamos preparar uma giveaway para vocês em breve. Pois é. No Instagram. Oh, meu Deus, que está desvendado-se aqui. No Instagram. Portanto, é assim, não é para já, mas vamos seguir, porque é assim, não vão perder. Olha, agora que está anunciado vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. Ela é esperta. Espero que tenham gostado, Nalta. Não se esqueçam de, então, ver o vídeo no canal da Ana. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal. E até o próximo vídeo. Muah! Se inscreva-se no canal. Não se esqueçam de se inscrever.